E aí, é isso que eu preciso Boquita, não me sei Que eu preciso da mente Pra te vão acabar do meu peito Tu tá bem no paraíso Na verdade, é por sempre Na verdade, é por você E não vou ficar Eu vou fora esperança Que eu tinha com você Agora, por favor, me deixe em paz Eu já não te quero mais Você tem que entender A virada que ilusora Você jogou fora, toda chance que eu te dei Eu sempre me amou, me feri e me machuquei Você foi embora, sem mentir e sem razão Vem meu corpo e coração Você jogou fora, toda chance que eu te dei Eu sempre me amou, me feri e me machuquei Você foi embora, sem mentir e sem razão Vem meu corpo e coração Eu sempre me amou, me feri e me Legends Pra mim sei que eu preciso dar um jeito Vou te arrancar do meu peito Vai viver no paraíso Você me desviou de favor Joga fora a esperança Que eu te amo a você Agora por favor me deixe mais Eu já não quero mais Você tem que entender Nossa senhora Você jogou fora Quando eu chasse que eu te pego Eu que sempre devo E me perigo e me machucar Você jogou fora Sem o tipo de razão Deve meu pobre coração Você jogou fora Eu que sempre devo E me perigo e me machucar Você jogou fora Sentir licença Deve meu pobre coração Eu que sempre devo Muito bem, aê! Viva esse ato, vai mudar pra hoje Bom pra isso Bom pra isso É bom pra isso O que é isso que ele morreu? Mas ó... O que é que ele morreu?